Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos aprender a ler? Hoje eu trago uma ficha de leitura bastante divertida, colorida, para facilitar o nosso aprendizado. Veja só, aqui nós temos P-O, a gente lê P-O, aí T-E, a gente lê T-E. Juntando vai ficar P-O-T-E. Aí você pode perguntar, mas não é P-O-T-E? Não, na palavra P-O-T-E, a letra E tem som de I. Portanto, ao invés de eu ler P-O-T-E, eu vou ler P-O-T-E. E aqui nós temos a imagem de um pote, tá bom? Agora, preste bastante atenção. Se eu acrescentar a letra N depois da letra O, entre a letra O e a letra T, vai mudar todo o sentido. É o que aconteceu aqui, tá bom? Olha, P-O-N, a gente lê P-O-N, aí T-E, T-E, ou então T-I, porque nessa palavra a letra E vai ter som de I. Juntando vai ficar P-O-N-T-E. E aqui nós temos a imagem de uma bela ponte. Veja bem, a partir da palavra P-O-T-E, foi acrescentada a letra N e se transformou em P-O-N-T-E. É isso aí, meus amigos. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o vosso like e também de compartilhar entre seus familiares e amigos. E o Papai do Céu venha te abençoar poderosamente, você e sua família. Amém? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.